João, bom dia! Se o Brasil estiver um caos, você vai dar uma risadinha. O Brasil tá um caso sério de se viver, meu filho. É assim mesmo. O Brasil está um caso sério de se viver. O Brasil está um caso sério de se viver, meu filho. O Brasil está um caso sério de se viver, meu filho. O Brasil está um caso sério de se viver, meu filho. O Brasil está um caso sério de se viver, meu filho. O Brasil está um caso sério de se viver, meu filho. O que foi, Leide? Ô Álvaro, sabe qual é o nosso erro? Ficar imaginando como seria se namorasse com aquela pessoa. E tu queria namorar quem? Ninguém. Oxe, eu não gosto de ninguém. Boa tarde, bom dia e boa noite, Marte. O Senhor! Olha as velhas sem entender nada, o povo sem entender nada. Repara, Leide e Mulher! Ô Jeanette! Minha mãe vai ser esposa daqui até o final do mês. Se eu falar uma coisa, vocês não acreditam. Ednalva ainda está aqui, minha gente. Ninguém teve a capacidade de enterrar a Ednalva. Vai esperar ela brotar em outro fruto. Ela está sobrevivendo. Está vendo não, olha. Ô gente, ela está sobrevivendo mesmo. Repara. Ô gente, vocês acham que se eu tirar essa parte velha aqui, essas folhas secas e deixar só essa aqui que está nascendo de novo, vocês acham que ela vive de novo? Não, que essa aí seca é os adrubro dela. Olha o adrubro dela aqui, viu? Oi, boa tarde. Estava resolvendo umas coisas, demorei para aparecer, mas agora estou aqui e vou botar caixinha de perguntas. Quem que é caixinha de perguntas? Eu. Puxa. Faz uma pergunta que eu estou muito safada. 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 Ô gente, que papai do céu abençoe essa segunda de vocês. Não só a segunda como a semana toda. Tá foco no positivo. Que tudo vai dar certo. Se assim ele permitir, ele já permitiu. Tá? Um beijão a vocês. Boa semana para todo mundo. Tudo bom. Segundo. É isso. Namora há quase três anos. Só que ele nunca me levou no lugar onde ele mora. O golpe está aí. O golpe está aí. E você caiu. Porque quando vê essas coisas, o homem está o quê? Casado já com a mulher há oito anos. Tem três filhos. Um cachorro, um papagaio periquito. E você é amante. Você está é nele no golpe. Engola ou cosp? Eu bem que eu engulo, meu filho. De uma golada só. Tem cálcio, vitamina C, ferro. É bom demais. Engulo de uma vez só. Tem o cosp? Engulo de uma vez. Depende, né? Depende do maior vez. Oxe, você é gordinha assim, consegue ter pique até o final. Eu te adoro. Rá, rá, rá. Oxe, quem foi que disse que ser gordinha não tem pique? Quem mais aguenta tá aqui, minha filha. E olha que eu sou gordinha, ele é maguinho. Eu digo, eu quero bis. Bora, meu filho. Eu quero bis. Eu não, meu filho, que eu sou casado e bem casado e moro longe. E eu já vi que você é casado, viu? E eu vou lá atrás de você, viu? Logo dizendo, avisando logo. Pergunta pra Leide se ela me dá uma chance. Lógico que eu lhe dou a chance. Uma chance pra você ir embora. Nunca mais olhar pra minha cara. Como vocês e seus amigos conheceram, foi assim. Eu tava numa esquina no ponto. Aí ela tava na outra esquina. E aí ela veio querer pegar o carro que ia me pagar. Aí a gente quebrou, puxou o cabelo da outra no meio da rua. E nos entendemos. Ele comeu os dois. Então vamos cantar? Ei, sapatão atual bissexual. Eu sempre fui no ditado que fala assim. É... Namora à distância é igual a orelha de boi. Longe do rabo e perto do chifre. Mas agora eu tô apagando a minha língua, né? Que eu tô namorando à distância. Mas tudo bem também. Se tiver que vir, eu vou ser muito... Vou ficar muito orgulhosa de ser Conan duas vezes. Arthur, pela sua foto de perfil, você tem 11 anos. Você só tem 11 anos. Você não tem que superar o quê? A TV Globinho que acabou. O SBT que vai acabar com o desenho. Agora superar eles. A Álvaro, ela beijou dois moleques na minha frente. Mas eu ainda gosto dela. O que eu faço? Continue sendo gado. Tá a vida dos gados, meu filho. É assim mesmo. Entendeu? Mulher nenhuma vai se domar. Um macho feio como você. Você tem que aceitar. Você tem que aceitar. Cozinhando o quê, Duda? Mostra! Então bora botar um leite moça. Vai ficar mais saudável. Tem que botar um leite mocinha. Olha, você gosta de leite? Não, mano. Mas de suco de laranja você gosta. Bota aí o suco de laranja na adobra. Vai secar o suco. Bota aqui o vinagrezinho, ó. Sopre o bom vinagre. Azeite. Bota aí o azeite. Mulher, vai lá, mulher. Deixa eu botar um negócio aqui. Bota aí azeite. Oxe, tem que temperar. Sapatão. Mostra. O que é isso? Fala a verdade. Abóbora. Isso é comer abóbora pura. E aquilo ali é o quê? Mostra pra gente o que é aquilo ali. Não. Mostra. E malnese é bom da abóbora. Malnese da abóbora é bom, rapaz. Uas relbas. Uas selvas. Vale do ar. Olhe. Oi, gente. E eu vou viajar pra trabalhar. E o meu Kevin já fica com saudade da mamãe, né? Filho. Hã? Tem que deixar ele alijar com a Lady, gente. Existe? Enfim. Hum? Quando a gente tava junto. Você só vacilava... Vacilava... E agora é Cali. Pai, no Japão não tem feijão E ele substitui o feijão pelo pimentão Que coisa, né, papai? Engraçada Por isso quando você come frango xadrez Ele vem pimentão, carne com pimentão Tudo com pimentão para substituir Pô, minha gente, eu acho que tem alguma coisa na cabeça do menino Gente, hoje eu acabei esquecendo a história de São Paulo Um beijo para todos os paulistas que me acompanham Cidade que eu amo, cidade que eu fui lá e vocês me acolheram de braços abertos Então, amo São Paulo, já vou estar lá, inclusive Parabéns por essa cidade tão maravilhosa Gente, eu estou chorando de rir aqui Todo mundo está, porque a Ju em oito anos de casamento Deu um peito aqui na minha frente, gente Em oito anos Ela conversa daqui do... Eu vou contar, eu vou contar Eu aqui com o João, né, aí ela chega com o copo Ah, então por isso que mandaram ligar para mim, né? Caso você babicou com vocês de manhã E ficou assim, gente, parada com o copo, ó Acho que eu não esperava que ela saia o peito Eu não esperava que ela saia o peito Ela fez o chute, um pedaço e ela fez E foi Aí começou todo mundo a rir, ó Porque foi em oito anos, gente Oito anos de casamento com o pai e ela nunca perdeu Vem na frente dele, eu acho Ó, ela chega chorando E aqui, ó O outro do estranho mundo de Bob, ó Aqui ele está, aqui ele fica, ó João, rapaz Ele gosta de ficar assim, gente Olha no mundo da lua Fala com o povo, João Ele fica assim, gente Gente, o pai, eu quero contar uma piada Não tem piada não, é uma constatação Eu estava sem entender até agora Como é que o Brasil, que é o maior plantador de seringueiras do mundo Estava voltando seringa para vacinar o povo Essa foi realmente muito boa Tirou do livro do Arito Ledo Ó, o João estava rindo de rir A mamãe já chega on Taca, taca, liberado Empinando e tomando de assalto A neta das bruxas, vocês não queimaram Hoje fazem magia com a raba pro alto Que manda no game, que faz o que quer E não abaixa a cabeça pra macho Tá querendo Não mostra o seu pai, não mostra Mas eu tenho vestido Tá no camarote, eu tô bebendo A vontade Tá no camarote, eu tô bebendo A vontade A mimica, nica, nica, s'en allait Tout simplement O Dieu, pobre, j'entends En tout chemin, en tout lieu Il ne parle que du bon Dieu